Falar de São João, eita nóis, olha, chega quando eu escuto aí, chama, chama. Gente, é ou não é a festa mais aguardada do nosso estado? Ela celebra aí os festejos juninos com muita, mas muita animação. E o que não pode faltar é novidade na TV do Sergipanos. Por isso, hoje pela manhã ocorreu o lançamento do projeto São João da Nossa Gente. A reportagem é de Aline Aragão. A TV Atalaia deu a largada para os festejos juninos 2023, com o lançamento do São João da Nossa Gente. A apresentação do projeto aconteceu no Aracaju Parque Shopping. Um casal de quadrilha junina dava boas-vindas aos convidados. E teve muita comida típica e o autêntico forró pé de serra. A TV Atalaia, é claro, proporcionando esses momentos de interação, né, já trazendo aí os festejos juninos para a nossa cultura. E a TV Atalaia, que sempre registra, né, os melhores momentos do São João do nosso estado. A TV Atalaia está nos melhores e grandes eventos do Sergipe, é claro, não podia ficar de fora nesse lançamento incrível que vai ser hoje. Os festejos juninos, você vai acompanhar tudinho, através do nosso canal, através do nosso portal do YouTube da TV Atalaia. Então, todo mundo junto e misturar, todo mundo ligar junto, porque vai ser incrível. A TV Atalaia tem uma tradição enorme. A TV Atalaia vai fazer 48 anos e olha bem, desde aquele tempo de Hilton Lopes, a gente tinha a tradição de cobrir todo o estado de Sergipe. E agora a gente veio com essa proposta no ano passado, nós fizemos mais de 30 coberturas, entre coberturas e transmissões em municípios. E esse ano a gente vai partir com tudo, não só para fazer isso, como vai ter o concurso de quadrilha nesse shopping, aqui no Parque Shopping, que foi um sucesso no ano passado, chamou a atenção de todo o Brasil e parte do mundo. E não é que o Lohan surpreendeu os participantes? Ele iniciou a apresentação interpretando o Rei do Baião. De manhãzinha, quando eu entro na estrada, a minha boiada dentro do mundo eu vou levando. São dez cabeças, é muito pouco, é quase nada. Mas não tem outra mais bonita no lugar. Se tem símbolo do Nordeste, se tem símbolo do São João, tem Gonzagão. E a TV Atalaia, uma emissora sergipana, que leva o melhor da cultura, do povo para o povo, trouxe Gonzagão, trouxe Ivaninho da Cordeão, trouxe esse povo bonito todinho, parceiro da TV e do povo. Essa é com certeza a melhor época do ano. E claro, a TV Atalaia leva tudo para você, com transmissões ao vivo, cobertura em todo o estado. E olha, a TV vai longe, viu? Trouxe até Luiz Gonzaga para a festa. Luiz Gonzaga, como é que vai ser esse São João, Luiz Gonzaga? Ah, se prepare que a TV do Sérgio de Pano vai levar o melhor dos festejuninos para você. Gente, o Lohan, agora eu quero falar com o Lohan, né? Eu falei com o Luiz Gonzaga, mas até que parece, viu? Mas eu quero saber agora do Lohan. Como é que você vem, como é que você se prepara para mais um festejo, mais um período de festejos juninos, porque são vários. O ano passado foram 13 dias na apresentação e esse ano promete ser muito mais, hein, Lohan? Com certeza, uma equipe maravilhosa, uma família da TV Atalaia para levar o melhor dos festejos juninos para quem está em casa, para quem está curtindo e para quem também está em casa curtindo através da telinha da TV Atalaia. Então, muita alegria e simbora, porque o forró não pode parar. Pode não, vamos embora, vamos para esse forró? Vamos embora. Também participaram do lançamento parceiros da emissora e representantes de municípios. É importantíssimo a gente, como empresários, como empresa, fazer essa parceria com a TV Atalaia, levando esse ouro que a gente tem nesse período que é os festejos juninos e levar toda essa nossa tradição a todos aqueles telespectadores que não estão tendo recurso para prestigiar pessoalmente. E vem aí essa parceria forte com a TV Atalaia para a gente levar essa cultura a todos os nossos sergipanos. A gente sabe do compromisso dessa televisão com os sergipanos, com as tradições, né? E Nossa Senhora do Socorro, claro, vai estar presente mais uma vez. Afinal de contas, é em socorro que se realiza o maior São Pedro de Sergipe, que é o forró a seri. É lógico, com a presença da TV Atalaia. TV Atalaia é grande parceira nossa, esteve conosco no São João do ano passado, esteve conosco no carnaval deste ano e vai estar conosco mais uma vez e divulgando para todo o Sergipe, além de fronteiras, as emoções do grande São João que a instância faz. O prefeito de Santo Amaro das Brotas, Paulo César, destacou a importância da TV Atalaia para a valorização da cultura em todo o estado. Quero, nesse momento, parabenizar a iniciativa da TV Atalaia, que hoje está realmente iniciando o São João da Gente, o São João do povo sergipano, e isso é cultura. E Santo Amaro está aqui prestigiando esse evento, porque a gente também tem a nossa cultura, nós temos as nossas festas, e agradecemos a toda a diretoria comercial, a todos que fazem a TV Atalaia, por toda a cobertura que tem dado ao município de Santo Amaro. Um dos destaques da programação é o concurso de quadrilha junina Rastapé TV Atalaia. Já são 13 anos de tradição, e neste ano 24 grupos participam, de 3 a 25 de junho. Uma parceria de 13 anos com a TV Atalaia, onde a gente deixa o nosso abraço para todos que fazem a TV Atalaia, e com certeza um lançamento maravilhoso. Nós iniciaremos nos dias 3 e 4, 10 e 11, 18 e 19 são as duas semifinais, e a grande final no dia 25 de junho. As apresentações acontecem no Aracaju Park Shopping. Esse evento hoje já é referência das festas juninas, aqui no estado de Sergipe. Temos certeza que vai ser mais um grande sucesso junto com a TV Atalaia. A quadrilha junina Unidos em Asa Branca foi a grande campeã em 2022, e vai em busca do bicampeonato. Trabalhar muito, respeitando todas as outras que têm o mesmo pensamento e o mesmo desejo, mas sem sombra de dúvidas, o nosso intuito é chegar e brigar pelo bicampeonato. Já a quadrilha junina Rosa dos Ventos, de Nossa Senhora do Socorro, participa pela primeira vez. A espertadeira é muito boa, porque a gente está dando um passo a mais, né, para crescer e começar a povoar o São João. A programação também conta com concurso de comida típica e transmissões ao vivo, dos principais festejos juninos do estado. Hoje nós damos a largada oficialmente aqui do São João da TV Atalaia, com uma programação gigantesca. Nós temos aí o concurso de receita, que também vai acontecer aqui no Shopping Park. Nós vamos ter o concurso de quadrilha, ao 13º ano. Vamos ter mais ou menos quase 10 transmissões ao vivo, pelas cidades, como cidades de lagartos, cidades de estância, areia branca, entre outras. A própria capital, Forró Caju, já é tradição nossa, há mais de 20 anos que nós transmitimos. Vamos ter um programa que nós vamos ter diariamente. Aí uma surpresa que a gente ainda está terminando, concluindo essa passagem com as pessoas que vão estar representando e muitas outras novidades que irão acontecer aqui durante todo o período de São João e junho na TV Atalaia. O São João da nossa gente já começou e pretende levar a cultura de cada município para todos em uma entrega multiplataforma de televisão, YouTube e rádios. A TV Atalaia, ela regionalizou, eu digo, interiorizou toda essa cultura, essa aproximação com o Sergipano, através de um festejo tão bonito, tão forte e que é reconhecido no Brasil inteiro. Então, esse ano, vamos além. A gente vai chegar em muito mais do que 30 municípios. Hoje, são 75 municípios que cobrem, né? Que está dentro do nosso estado. Então, a gente tem certeza que cada um de vocês vão acompanhar por aqui e pelo nosso YouTube, que está próximo de um milhão de inscritos.